A CIDADE NO BRASIL 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 Eu só quero um amor E até a vida eu sofrer Só volta aqui E nos vê assim E a vida eu me perdoe E eu me perdoe E eu me perdoe E eu me perdoe Legenda Adriana Zanotto Amém. 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 E se quisesse lembrar Esquebro uma carta branca Passo logo no correio Com frases de silêncio Faz tempo que não me vejo Quero matar o seu desejo Me arroja um monte de beijos Por saudades em si E se quisesse lembrar Daquele nosso namoro Eu não ia viajar Você cairia no chão Eu sou o nome do meu estrelado Mas o que eu posso me fazer Trabalhar é bem assim Eu gosto mesmo de ser Não se adiantou esse dia Um beijo na flor e batido A porta na tua casa Me deram um beijo e batido O meu e o meu beijo Que é o rapar meu desejo Faz tempo que não me vejo Na saudade em você E se quiser me dar E se quiser me dar Esquebro uma carta branca Bate logo no rosto Com frases de silêncio E se quiser me dar E se quiser me dar Aquele nosso namoro Quando eu ia viajar Você cairia no chão Eu chorando Não esperava Mas o que eu posso me fazer Trabalhar é bem assim Eu gosto mesmo de ser E se quiser me dar Música 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 Viva a cidade, se sabe a barca de mim Viva pelo mundo, e tanto já roubou Hoje para as passarinhas, alivia a minha dor Não tem pena ter, eu entendo o meu amor Viva tanto da luz, alivia a minha dor Só vai virar Viva tanto pelo meu bem, que não passa a barca de mim Viva a cidade, se sabe a barca de mim Viva pelo mundo, e tanto já roubou Hoje para as passarinhas, alivia a minha dor Não tem pena ter, eu entendo o meu amor Viva tanto da luz, alivia a minha dor Viva tanto pelo meu bem, que não passa a barca de mim Viva tanto pelo meu bem, que não passa a barca de mim Viva tanto pelo meu bem, que não passa a barca de mim Viva tanto pelo meu bem, que não passa a barca de mim Viva tanto pelo meu bem, que não passa a barca de mim Viva tanto pelo meu bem, que não passa a barca de mim Viva tanto pelo meu bem, que não passa a barca de mim Viva tanto pelo meu bem, que não passa a barca de mim Só me ar, só me ar, só me ar, só me ar, minha vida, eu não sou só me ar Só me ar, só me ar, só me ar Só me ar, 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 só me ar E sem saber direito A gente tem o que fazer Não encontro mais palavras Só pra te dizer A se eu fosse você, amor Eu voltava pra vir de novo Mas de uma coisa Fique certa A volta vai dar sempre a ver O meu olhar vai ter uma festa Na hora de você chegar É de uma coisa Fique certa A volta vai dar sempre a ver O meu olhar vai ter uma festa Na hora de você chegar Sei que ele tem Pra ainda manter assim de mim O meu amor se acaba assim Feliz por mais ao tempo E não é coisa de momento É uma passageira É Maria que vai Mas sempre do brincadeira O amor deixa mais Que não dá pra pagar Sempre eu entendo Mas tem uma fima Tico de pedrão Cabeça nota Coração na mão Desejo que ainda não foi Sem saber direito A gente tem o que fazer Não encontro mais palavras Só pra te dizer A se eu fosse você, amor Eu voltava pra vir de novo A se eu fosse você, amor A se eu fosse você, amor A se eu fosse você, amor Eu voltava pra vir de novo Eu quero amor, para de você chegar O amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de um homem Aiva passageira A unia que dói e passa Feito brincadeira O amor deixa amar Que não dá pra pagar Sei que eu errei Que vai te pedir perdão Cabeça, tanta coração na mão Desejo de pega no corpo Você sabe direito De ver o que você Não encontro uma palavra Só pra te dizer Ah, se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo Mas uma coisa que me acerta A boca vai pra se perder E eu olhava dentro da festa A hora que você chegar Mas uma coisa que me acerta A boca vai pra se perder E eu olhava dentro da festa A hora que você chegar E eu olhava dentro da festa Eu olhava dentro da festa Música E não me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar E não me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro É aquele jeito que só ela tem O tempo todo eu tive feito louco Sempre procurando, mas ela não vem E eu se aperto, me fudo do peito É desse que o sujeito não pode aguentar E eu se aperto, amando o meu desejo Eu não vejo a hora que eu não perdi falar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tô esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tô esperando na janela Não sei se vou me segurar E não me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar E não me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro É aquele jeito que só ela tem O tempo todo eu tive feito louco Sempre procurando, mas ela não vem E eu se aperto, me fudo do peito É desse que o sujeito não pode aguentar E eu se aperto, amando o meu desejo Eu não vejo a hora que eu tô tendo em falar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tô esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tô esperando na janela Não sei se vou me segurar Falar do meu amor pra ela E falta esse entendido bem E falta me trazer um chão Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrimento Um chovão grande Do meu jeito assim Que alegre o meu griteiro E falta esse entendido bem E falta me fazer um chovão Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrimento Que acabe o meu sofrimento Um chovão grande Do meu jeito assim Que alegre o meu griteiro E falta me fazer um chovão grande E falta me fazer um chovão grande Pra um chovão grande Eu só quero um amor Que acabe o meu sangue Eu só quero um amor De jeito assim Que eu quero um poder Eu só quero um amor Que falta cinco de um Que falta mais um só amor Mas só eu não tenho ninguém Eu levo a minha extensão Eu só quero um amor Que acabe o meu sangue Eu só quero um amor De jeito assim Que eu quero um amor Se a gente lembra só vou lembrar O amor que um dia a gente perdeu Saudade está crescendo Eu só quero um amor Hoje eu só quero um amor Pois a gente vem pra sonhar O amor que um dia a gente quer ver Saudade está crescendo E eu digo isso ruim E me mudou com a sofrer Quem me quer acolpar Os graças não me enxergar Saudade se vai comer E eu não me enxergar Mas nem pode dizer Que eu não fiz o sol Saudade, meu reino é de curta 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 E eu não sei o amor Se a gente vir nos far Alguém que se deseja rever Saudade é de curta E eu digo isso ruim E eu digo isso ruim E vivo dor na sofrer Quem me quer acolpar Os graças não me enxergar Saudade, minha reino é de curta E eu não me enxergar E eu não me enxergar Mas nem podes dizer Que eu vivo triste a chorar Saudade, meu remédio é culpa Saudade, meu remédio é culpa Saudade, meu amado